Amigas e amigos, todos sabem o carinho que tem por Imperatriz. Em Brasília temos esforçado muito para conseguir recursos para a cidade de Imperatriz. São muitas obras que a população vê. Nós estamos agora num período eleitoral. E é importante para 2020 a gente apontar para 2022. Estamos juntos com o presidente Bolsonaro e Sebastião Madeira para poder, chegando à prefeitura, fazer muito mais por Imperatriz. Roberto Rocha é o senador, que mais traz recursos para o Estado. Lutando por nosso crescimento, ele é nossa força no Senado.